Quero te encontrar e desabafar Todo o meu sofrer estar ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer da briga que deixou ferida E que até hoje não cicatrizou Te amar de novo faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão Colar teu rosto no meu, chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Colar teu rosto no meu, chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Domingo, quero te encontrar e desabafar Todo o meu sofrer estar ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer da briga que deixou ferida E que até hoje não cicatrizou Te amar de novo faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão Colar teu rosto no meu, chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Amor Amor Por muitos né Quem visita sempre volta Quem nasce